E que busca de todas as formas honrar aquilo que prometeu durante a pré-campanha e uma curta campanha. E nessa curta campanha eu agradeço a minha vida a Deus e em grande parte ao povo brasileiro. Não só pelas orações, bem como pela confiança por ocasião dos dias das votações. Transado ACM Neto, eu conheci o velho ACM no final dos anos 80, quando era vereador no Rio de Janeiro. Conheci um homem forte, combativo, leal, extremamente ocupado e devotado. O povo da Bahia. Deixou ele na segunda e na próxima geração. Bons Frutos. Te chamo de garoto porque você é muito mais novo do que eu. Lá na frente, se Deus quiser, você ocupará o dia. A honrosa cadeira que ocupo. Não estou em Vitória da Conquista, não estou na Bahia, nem no Nordeste. Estou no Brasil. Não há divisões entre nós. Sexo, raça, cor, religião ou região. Somos um só povo. Uma só raça. Com um só ideal e um só objetivo. Colocar esse grande país no lugar de estar que ele merece. Mas, para chegarmos lá, não basta apenas a vontade de um homem ou de uma mulher apresada a Daiane Pimentel. Ela virá da união de todos nós. Do poder executivo, do poder legislativo, aqui bem representado por vários... E nós, cada vez mais, ao nos conscientizarmos da nossa força e de onde podemos chegar, esse objetivo, esse sonho será concretizado. Eu amo o Nordeste. Afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peixe. Cabra da peixe de Crateros. O nosso estado aqui, mais para cima, o nosso será. Quem é nordestino aqui, levanta o braço. Quem concorda com o presidente Bolsonaro, levanta o braço. Estamos juntos ou não estamos? É Brasil acima de tudo. É Nordeste no coração de povo. É Deus acima de tudo.